Free Jumper, hora por lá Léxá, Léxá, oi Manda esse alinho pra elas, manda esse alinho pra elas Léxá, Léxá, oi Manda esse alinho pra elas, manda esse alinho pra elas Léxá, vai! Déxá, 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 Déxá O mundo não se acaba quando a arexa lança braba Puxa, pente, movente Lé, xa, lé, xa, oi Manda essa linha, o poelas Manda essa linha, o poelas Lé, xa, lé, xa, oi Manda essa linha, o poelas Manda essa linha, o poelas Lé, xa, vai Desce, desce Tobi, tobi Desce, deixa eu morrer Desce, deixa eu morrer Tobi, tobi Alexandre, o comando e você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, que desce Quando eu mandar você que cair A arexa dá o comando e você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, que desce Quando eu mandar você que cair Que cair O mundo não se acaba quando a arexa lança braba Desce, que desce Que cair Desce, que desce Desce, que desce Obrigado.